Graças a Deus, toda cura requer de nós um empenho. Quem tem alguma doença, não tem ânimo, não tem força para se tratar, por mais que você ofereça o remédio certo, a energia do corpo não é suficiente para provocar uma reação e o paciente se cuidar. Tão importante o trabalho do auxiliar, daquele que auxilia quem está enfermo. Senhor, preste sempre atenção quando aqueles que nos amam nos cuidam, principalmente uma mãe, um pai, que quando quer ver o seu filho saudável, se abstém de todas as coisas na vida, pela forte ligação de amor que os une. Então a mãe sempre leva o remédio à boca do filho, o pai sempre leva o remédio para que o filho fique bem. Essa essência de amor, emanada com a medicação, que surge o efeito. Não basta o diagnóstico, não basta os exames laboratoriais, não basta o médico operar, sempre os cuidados dos auxiliares é que provocam os efeitos curativos na vida dos enfermos. se faz necessário a paciência, o conhecimento e a dedicação. A cura vem quando o amor está presente, quando a solidariedade está presente. O doente não consegue se cuidar, ele não consegue buscar ajuda, ele precisa da ajuda. ele precisa que alguém esteja presente. Aí sim, ele consegue ficar bem. As formulações não é a maior dificuldade, nem mesmo o diagnóstico, mas sim, o zelo, o amor, é a importância que o paciente tem para a vida dos familiares. Quando a família está unida, a doença se cura mais rápido. E quando a família está ciente do que causa o mal, ela começa a buscar a prevenção. preste atenção preste atenção ao ambiente da sua casa, preste atenção às doenças que são hereditárias, essas doenças comuns aos familiares, que acham isso normal. não é normal todos terem diabetes, não é normal todos terem câncer, não é normal todos eles terem o mesmo padecimento. Há algo errado no ar, há algo errado no ambiente, principalmente os problemas respiratórios. são mais eles oriundos de problemas vibracionais, emocionais, do que qualquer coisa física, qualquer problema físico. O que afeta a sensibilidade do organismo de qualquer um. Quando os espíritos ensinam sobre a prece, sobre o diálogo, sobre a boa convivência, já estão ensinando cada um como fazer a prevenção. Quando temos amor a todos aqueles que estão ali dentro, nós preservamos a qualidade dos alimentos e preservamos, principalmente, o hábito de se alimentar juntos, de sentarem-se à mesa, e ali o diálogo, longe dos celulares, longe da televisão, longe dos computadores, pois a vibração entre os corpos vão criando uma harmonia, um magnetismo, que vai gerando o ânimo, a vontade, a alegria. os ambientes mais desajustados são aqueles onde as famílias não se reúnem para se alimentarem juntos. isso é uma prática antiga de união. Hoje, os expertos da sociedade marcam esses encontros de almoço, de jantares, e ali conversam, conversam, tratam de negócios, porque enquanto estão se alimentando, conversando, a energia vai envolvendo as pessoas no aspecto da confiabilidade. A confiança é o resultado energético que os corpos precisam, onde saem dali animados, com vontade, e isso modifica até a estrutura física de cada um. O diálogo no lar é fundamental. o diálogo quando se está se alimentando torna-se o principal alimento de sustentação da saúde. Por isso é importante preservar essa instituição, a família. Por isso é importante nessa hora desligarem os seus aparelhos, celulares, computadores, televisão, desligar tudo e dar espaço para o diálogo, dar espaço para que a energia de cada um complete aos que estão ali. É onde você passa a conhecer, onde a energia do alimento passa a ser melhor observada, onde cada um passa a gostar mais de si mesmo e dos outros. Quando falamos dos passos para a saúde, que devemos cuidar do ar que respiramos, como cuidar do ar que respiramos sem que haja boas conversações. E tudo isso começa em casa. As boas conversações, as mais saudáveis começam em casa. E é em casa que a saúde começa a ser cuidada. Através dessa respiração, desse ar de união, de paz, desse ar de segurança que a família nos dá, a nossa mente se renova. Não ficamos depressivos se nós nos acostumamos a nos alimentar juntos. Não teremos medo, não teremos síndrome do pânico, não teremos problemas com insônia, não teremos problemas de comunicação. se nós nos interagirmos na hora da alimentação. Não se alimenta só o corpo, se alimenta a alma e se alimentando a alma, consequentemente, a saúde é demonstrada a cada dia. Quanto à escolha dos alimentos, já os instruímos muitas vezes, observem as estações do ano, observem que fazem partes do globo terrestre, observem onde estão, preservem a vida que há em vós, começando com o diálogo, alimentando-se das formas mais simples e saudáveis que isso lhes trarão alegria. Alegria evita a doença, alegria evita a solidão, alegria evita o suicídio, alegria afasta o medo, porque alegria gera confiança e a confiança é simplesmente a energia em nós buscando a vida. É importante que tenhamos consciência do que fazemos. Lembrem-se, os exames laboratoriais são importantes, o trabalho dos médicos importantes, o trabalho dos auxiliares, dos enfermeiros, dos terapeutas, muitíssimo importantes. Mas e no nosso lar? Quando voltamos para casa? Essa é a diferença. Os lares unidos ajudam-se mutuamente. Os lares desunidos esquecem totalmente o que tem que fazer. É onde as doenças voltam, onde os males voltam, porque na desunião há solidão. E onde há solidão, há insegurança, há medo, há escuridão. Tracemos o nosso destino das formas mais simples e sensatas, pois a misericórdia divina começa a atuar a partir daqui. Fiquem todos em paz.